Bom, mas chegou aquele momento sempre muito aguardado aqui no Última Chance. Hora de saber o que que os peões falavam da Jane pelas costas. Você acha que falavam mal de você pelas costas, gente? Acho. Um pouco? Muito? Médio? Muito. Muito, muito, muito? Muito. Então, solta aí o falando pelas costas. Vamos assistir. Ela não me desce. Aceitei ali que é meu aniversário. Vou falar uma coisa pra você. Ainda vou me estressar muito com essa Jane. Hoje, por dentro, o entretenimento da Kali hoje é mais válido do que o da Jane. Ainda que ela traze algum bagulho, ela ainda anima. Zoa, brinca, porque vai vários bagulho engraçadão. A Jane não tem algum bagulho quase bom. Ontem eu virei pra Alicia. Alicia, cuidado com essas amizades. Cuidado com a Jane, cuidado com a Simeone. O objetivo dela é esse. É querer que alguém seja expulso. Que alguém bata nela, que alguém vai e encosta nela. A Jane é carente. A Jane é carente. Ela cansa com a conversa dela. Eu, como eu não sou carente de nada, nem de pai, nem de mãe, nem de p*** nenhuma, aí me suga a gente muito carente, sabe? A Jane não desceu um dia, filha. Um dia. O dia que a Kali tava com o braço todo f***. Ai, mãe, eu vou te ajudar. Cadê a ajuda? Aí, o outro dia eu falei, ô, Jane, dá-se ela amanhã pra me ajudar? Ah, tá bom. Tô esperando até hoje. Deixa ela mostrar quem é. Ponto. Acabou. E o que tu falou, ela vai brigar com as amigas dela. Eu concordo 100%. Vai chegar essa hora a acontecer. Não é à toa, né, que... que precisou entrar no programa pra limpar a imagem. Eu acho que o público, se pegar a pilha ali, meu irmão, ela... A Jane sai... Sai na próxima roça que ela for, tá ligado? Falei da proeza que a Jane fez. Ela é doida, velho. Eu adoro ela, mas ela dá uns molhos que não tem cabimento. Olha, você tem noção do risco que a gente corre? Do nada, ela vai abrir pro cara que tá jogando com os caras do outro lado. Se não manter o que falou, nós estamos c******. Indicação, querida, é você. Pra não se comprometer. Vai pra roça. Tá p***? Vai pra roça. Vai pra roça. O que eu falei ontem? Abaixa demais, p***. Agacha muito. Ó. Ela cansa. Ai. Não sabe o que que é. Cansa, beleza. Só o tempo que a gente tava sentado aqui ontem, eu vi a conversa com cinco pessoas. Pelo amor de Deus. Eu vou acabar tendo uma treta com a Jane. Vai demorar. Não tem paciência, não. Olha, foi muita gente falando mal de você. Quem mais te decepcionou? Que bom, bati o recorde, né? De alguma coisa. Simeone. Simeone? E Lili. Você imaginava que a Simeone falava tanto de você? Não, ela não. Achava que ela tinha a opinião dela, assim, formada de algumas coisas, porque ela me... Quando eu tomava alguma decisão que era contra ela, contra a dela, ela ficava irritada, né? Ela tentava ali, como foi a Nádia, quando eu salvei a Nádia. E realmente, eu me perdi ali no salvamento, salvei a Nádia, em vez do Sander, porque eu não vi o Sander. E eles ficaram muito p*** comigo. Mas eu falei, gente, é uma coisa que aconteceu, foi sem querer. Então, as questões da Simeone e da Lili me decepcionam um pouco. O Jenny, eu não sei se vai ser surpresa pra você, mas a Simeone, ela não falou de você só lá dentro, não. Ela também desceu além de você aqui no programa. Vamos assistir? Tem até VT, vamos assistir. Tem o VT, solta o VT aí, que o Rico chamou, vamos ver. Eu senti a Jenny muito fraca, emocionalmente. Uma pessoa muito carente, que precisava de atenção. E eu conseguiria tranquilamente estar ali sozinha, sem precisar de alguém pra me sentir melhor. Por que a senhora saiu do programa e, por exemplo, a Jenny continuou e outras pessoas estão lá ainda? A Jenny, assim que ela bater numa roça, ela sai. Meu perfil não ganha reality. O perfil de ganhadores de reality é outro. A sociedade gosta de vítimas e quem se faz de vítima. Você quis prejudicar a Jenny? De forma alguma. Tanto é que, em vários momentos, ela me chamou nesse dia pra falar de jogo. Ela é uma pessoa muito indecisa. Cada hora ela falava uma coisa. Quando eu falei com ela, eu no seu lugar colocaria o Radamés, eu tô falando estrategicamente do jogo. Você vai fazer mutirão pra Jenny aqui fora pra ela ficar até a final? Não. Não? Não. Por quê? Não, porque eu acho que ela tem que sair. Não que eu não torça por ela, que eu não queira ver o bem da Jenny, mas quando eu respondo isso, eu respondo como jogadora. Ela não é uma boa jogadora. Pesado, né, Jenny? A senhora se arrepende de ter confiado tanto na Simeone? Não, eu não me arrependo de nada do que eu faço. Eu me arrependo do que eu não faço. Então, assim, o posicionamento dela de me achar uma jogadora fraca é a visão dela. E o que ela acha não me define como pessoa. E as questões de ser fraca emocionalmente, eu não sou fraca emocionalmente. Eu sou sensível. Eu sinto muita falta da minha família. Apesar das pessoas nas redes sociais acharem que eu sou uma pessoa durona, porque eu passo o que eu quero pelas redes sociais. Ali as pessoas estavam vendo uma vida real dentro de um reality. Então, eu sou muito apegada com o meu marido. Eu nunca fiquei longe do meu marido um dia sequer. Eu nunca fiquei tanto tempo longe do Henrico, a não ser a época que eu tive que ficar dois meses fora. Mas a senhora acha que criou uma dependência da Simeone lá dentro por conta desse comportamento? Não, da Simeone não. Eu me apegava nas pessoas que eu achava que eu gostava e que gostavam de mim. A Lili, a Simeone, na época do Laranjinha, no começo não sentia muita confiança, depois sentia confiança pegava um pouquinho com ele, conversava. Radamessa é uma pessoa que eu troquei muito sobre família. E o que você pensa da Simeone agora? Depois desse choque de realidade, o que você pensa? Ah, que ela é uma pessoa prepotente, é uma pessoa egoísta, ela só pensa nela, como ela falou que ela não tem dependência emocional porque ela não precisou de pai e mãe. Eu sou uma pessoa carente, sim, porque eu não tive pai, descobri, até contei dentro do programa, com três anos atrás, quatro anos atrás, a história do meu pai, porque eu tinha muito medo de, antes de ser casada, de namorar alguém e ser meu pai, porque isso não é impossível. Então, eu descobri há pouco tempo que eu estava bem fragilizada sobre a história do meu pai, que, né, meu pai era um trans e morreu tentando vir me ver, tentando se transformar. A minha mãe, biológica, a gente tinha, eu tenho meus traumas de infância, por isso que eu me afastei por um tempo. Hoje ela voltou para a minha vida. foi assim que a Gretchen entrou na minha vida. Eu nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre foi ali, eu acredito que eu fui um produto. Quando eu não servi mais, a minha filha serviu e é isso que está acontecendo. Então, assim, sou muito carente das pessoas. Quando eu me apego, eu me apego, sim, como um instinto, uma pessoa, eu sou muito maternal e sou mãe para muitas pessoas aqui fora, tenho pessoas de 30 anos que me chamam de mãe e... Você acha que a Simeone foi cruel quando ela fala que você é... Foi, foi cruel, porque eu não tenho culpa de não ter tido pai e mãe e de não ter tido uma segunda mãe que me dava o que eu precisasse. E se ela tem uma mãe e tem carinho de mãe e pai e ela não precisa disso e ela é fria, ela é calculista, ela não é sensível e o jogo dela lá dentro era não arrumar briga para permanecer no programa porque ela queria passar despercebido e eu era uma pessoa que causava. Então, se isso para ela incomodava, para mim, sai como inveja. Vocês vão se encontrar aqui fora, você e a Simeone? Você pretende ter essa amizade com ela aqui fora? Então, agora eu não sei, mas quando ela saiu do programa, ela me deixou o chinelo dela. Eu chorei muito na saída dela, chorei muito na saída da Cariúcha porque ao decorrer do programa, a gente acabou se apegando um pouco, se foi falsidade da parte delas, eu não sei, da minha não foi. Eu sou uma pessoa que eu me entrego, mas eu não espero do outro reciprocidade. Eu estou sempre apta, depois do que aconteceu comigo, a me decepcionar com qualquer um. Então, a questão da Simeone ter falado de mim pelas costas, várias coisas sobre eu ser carente, sobre eu ser pegajosa, sobre ela, ai, ou qualquer hora vai arrumar briga comigo, se ela arrumasse briga comigo, seria a estratégia dela. então agora, aqui fora, vendo tudo isso, realmente eu acho que só se encontrar com ela, ou se a gente se falar, eu não sei o que que eu vou sentir, eu não sou uma pessoa que pega muita mágoa, assim, ressentimento dentro do jogo, mas aqui fora, vendo assim, eu fiquei bem sentida, então eu não sei se eu vou procurá-la, não sei se ela, quando ela me procurar, se a gente vai conversar, não sei te dizer, exatamente.